A Miss Rio de Janeiro Be Emotion 2017 é a Miss Belfort Roxo Isabel Corrêa. Sempre tive um sonho de ser Miss, sempre batalhei por isso e eu acredito que hoje as pessoas devem ter mais sonhos Muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos e se eu conseguir ser a Miss Rio de Janeiro com certeza vou incentivar muita mulher e muita menina a ser o que elas querem ser. De verdade, a Miss Rio de Janeiro Be Emotion 2017 é a Miss Belfort Roxo Isabel Corrêa. Parabéns Isabel Que você tenha um reinado lindo assim como você. E aí música Transcrição e Legendas Pedro Negri